Quanto tempo você levou para vender seu primeiro produto no mercado digital? Quatro dias, cara. Foi rápido, enfim. Foi rápido, foi rápido. Mas é aquela. Eu vendi o meu primeiro produto, mas eu já estava com 30 clientes. Já tinha captado 30 pessoas para a minha lista. E uma hora a venda sai, é isso que eu falo. Você está reclamando que não sai sua venda, não sai sua venda. Dia após dia você reclama que não sai sua venda, mas você continua com o mesmo tanto de lead na sua lista. Impossível que você vá vender. Agora imagina que se todos os dias você coloca uma meta que vai captar tantos leads, essa lista vai enchendo, ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Uma hora ela transborda e tem que esvaziar. O esvaziar, no caso, é quando você começa a fazer suas vendas. Se você enche sua lista, enche sua lista, ali você coloca a prova social do seu produto, cara, aí impacta um monte de coisa. Se o seu produto não é um produto que tem prova social, que já é a transformação na vida das pessoas, que você consegue mostrar que traz resultado, é dificilmente que você vai conseguir vender. Agora, se é um produto que já tem case de sucesso, que já tem prova social, que já tem um monte de coisa, facilita, obviamente. Um nicho específico que vende bem, facilita. Só que é aquilo, você tem que ter pessoas entrando no topo do seu funil para a maior hora elas terem que sair. E quanto mais pessoas entram, mais pessoas saem. Então, se você colocar uma meta de pessoas que entram para a sua lista, mais pessoas vão sair e mais vendas você vai fazer. Quatro dias eu estava com umas 30 pessoas, mais ou menos, e consegui fazer a primeira venda. No primeiro dia que eu vendi, eu vendi quatro. Você mandou bem demais, pô. Vendi, porque eu vendi a primeira e usei essa primeira para vender as outras três. Mandou bem demais, top demais. Cara, é possível ter um bom faturamento utilizando apenas o tráfego orgânico? Bom, esse mês a gente está com uma filhada nossa que fez mais de 100 mil no mês. Sem investir um centavo. Só com orgânico? Parabéns para ela, hein? Parabéns para ela. Assim, a gente tem vários, 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 vários alunos. Uma porrada, na verdade. Todos os meses vendem muito no orgânico. Sem investir. Só que ela foi uma que impactou bastante. Mais de 100 mil sem investir um centavo é... Só que é aquela, não investiu dinheiro. Mas hoje, a coisa mais valiosa para mim é o tempo. E ela investiu tempo para caramba. Então, justifica o resultado. Ela fez o que a grande maioria não faz, né? Fez muito conteúdo orgânico, muito Reels, muita coisa que faz realmente ela ter resultado. Então, faz sentido o resultado que ela teve. Entendi. Sobre o curso do Gabriel Floriano, que é o FDM, o link está na descrição, com desconto exclusivo para quem é do canal. Se você quer começar de cabeça no mercado digital, está na descrição, beleza? Então, a gente vai seguir aqui nas perguntas aqui, que a galera mandou muita pergunta da nossa comunidade, tá? Para quem está começando hoje, né? Qual o melhor nicho para os afiliados, cara? Que você recomenda? Cara, não existe isso, na verdade. Tem muitas pessoas que vão entrar no mercado digital através de um curso que ensina a drop. Tem muitas pessoas que vão entrar no mercado digital através de um curso que ensina a renda extra. Tem pessoas que vão entrar no mercado digital através de um curso de manicure. Que nem ensina isso. Mas que dá a entender para as pessoas que dá para se vender online. Então, assim, não existe. As pessoas podem começar na internet vendendo um curso de engenharia extra, como podem começar vendendo um curso de manicure, como podem começar vendendo um curso de música, de inglês, do que elas quiserem. Eu costumo dizer que você pode começar na internet vendendo algo do assunto relacionado ao que você gosta. Ou o que você ama fazer. Só que, eu sempre digo, o nicho de renda extra é aquela. Se você for num shopping, você está lá no topo do shopping, aí você olha para todo mundo que está ali e pensa o seguinte. Quem aqui gostaria de ter uma renda extra na internet? E olha para todo mundo. Todo mundo, velho. Então, o nicho de renda extra é um nicho mais fácil de se vender para quem está começando. Porque, digamos que, beleza, eu vou vender um nicho de emagrecimento. Eu preciso criar um Instagram de nicho, produzir conteúdo. Ou eu preciso aprender a fazer tráfego, copy, criativo, página de vendas, porrada de coisa. O nicho de renda extra, você precisa apenas de um lifestyle bom e aprender a vender. Que você consegue vender no nicho de renda extra. Então, é um nicho que consegue fazer com que muitas pessoas vendam mais rápido no mercado digital, sabe? É um nicho que precisa, eu acredito que precisa de menos trabalho massivo, assim, para que chegue o resultado. Você consegue vender para qualquer pessoa, se você realmente souber vender. Quem que não quer ter uma renda extra trabalhando pelo celular? Em casa, pela internet. Todo mundo quer. Praticamente todo mundo quer. Legal.